Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Ah, vambora. Não sei se eu já falei isso. Espero que não. Opa! Que delícia, hein? Vou pegar mais uma moedona, vai? Moedona de 10? Não. Ah, não, velho. Sinal de carregue duas cartas. Vou levar porque eu vou pegar uma carta. Na verdade, é uma pílula, né? Speed up. Tá, já pode ter valido o rolê, talvez. Uma vez. Loja by loja. Me presenteem com o item do ano, velho. Ok, uma chave. Me dê, papai. Que delícia, velho. Magic Mushroom de first item. Não foi o primeiro item, mas foi um dos primeiros, né? Vai, não vou... Vamos também, né? Crucificar o bichinho. Mano, um dos melhores itens que poderiam vir pra mim, velho. E eu amo este item, velho. Amo. Quando eu jogava no Rebirth, lá em 1900 e bolinha, né, velho? Quando eu tinha acabado de lançar e tal, eu achava com muita facilidade o Magic Mushroom. E eu senti saudade desse item, tá ligado? Velho... Velho... Quero... E eu vou além, velho. Oito de dano, hein? Caraca. Oito de dano no first andar. Deixa eu ver uma coisa. Tinha sala secreta? Já está valendo. Uh, valeu demais! Demais, demais, demais. Cara, velho, agora eu não sei, eu estou numa dualidade, velho. Porque, ó... Veja bem, vamos ler a descrição do item. Agora você abre portas trancadas e baús com moedas ao invés de chaves. Isso aqui vai facilitar muito minha vida. Tá ligado? Não vou precisar ficar comprando chave por aí. Então... Vou confiar que aqui vai dar bom. Bora. Troca os seus itens pacíficos. Mas nem a pau, velho. Ha! Nossa, eu ainda tenho dinheiros. Então eu vou comprar o Tears. Tears e já era, velho. Sala que tem muita mosca é maravilhoso pro Keeper. Porque aí eu posso pegar muita moeda ou não, né? Vou deixar muitas passarem. Maravilhoso. Véi, sete bombas. Por 15 pila? Tá caro, hein? Tá caro. Faz o L, né? Com certeza eu quero isso aqui. E eu vou guardar o dinheiro pro... Pra sala do... Do boss. Maravilha. Dá umas moedas aqui. Que eu quero... Eu vou tentar esse pacto com o capeta, velho. Se vier item ruim, eu vou apelar pro anjo. Já separei um. Já matei. Matar o boss principal, né? Depois eu foco nesse mano aqui. Ai. Boa. Moedinha. Mais um. Vai. Ah. Confiei. Judas Shadow. Cara. O que que vai acontecer se eu virar o Judas? Ah, Paulo. Você vai ser um traidor, né? Um cara maléfico e ruim. Mas. Meu dano vai ser multiplicado por dois. Mas vamos testar, velho. Eu nunca testei isso daí. Eu vou testar, velho. E eu vou testar no melhor estilo. Me arriscando aqui, né? Guppies. Head. E eu vou me suicidar a mim mesmo. E virei o Judas. Eu ainda tenho quadshot? Não, não tenho quadshot. Cara, então fedeu, velho. Fedeu muito. É... Eu quero isso aqui com certeza. Eu vou pegar a transformação do Spoon. É isso. Vamos dar um por agora. Vou pegar isso aqui. Libra. Cara, equilibra suas estatísticas. Eu vou pegar muito Tears. É... É... Empty Heart. Multiplice. Eu não sei o que aquilo faz, não. Maravilha. Olha aquele dano, mano. Bem-vindo ao Judas. E... Olha, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Muito bom. Mas... Eu vou pegar isso daqui. E é isso. Mais Move Speed não tem como. Eu vou ganhar mais um coração. É isso. Olha aquele dano, mano. Mais dano. 20 de dano. Que delícia. Cê é louco, velho. Olha essa run, mano. Judas... Pior que o Judas, ele é feio, né, mano? O Judas Shadow é muito feio, né, velho? Olha isso. Todo demoníaco. Todo... Troncho, né, velho? D6. D6. Eu preciso juntar dinheiro, velho. Eu preciso juntar dinheiro. Eu quero este D6. O mais rápido possível, velho. Sei lá. Mas eu preciso de dinheiro. Agora... É... Meu tiro já estava espectral, né? Muito fácil. Muito absurdo. É... Alcance. Tears. Coração. Tudo lindo. Tudo cheiroso. Cara, eu tenho três tentativas, velho. Três tentativas. Por favor, velho. Ah, moleque! Fala do D6. Fala do D6. Fala do D6. Fala do meu. Fala do meu D6. Ah, velho. O D6 com... Nossa, que delícia, velho. Impossível. The Stars. PHD. Bom. Olha isso. Derretam, demônios. Ai. Vagabundo, velho. Aqui... Aqui... Aqui o jogo quer me ferrar, né, mano? Não vejo. Ah, e HP Up. Eu não queria esse HP Up. É, mas Curse of the Blind é trolar. É pra trolar mesmo. A partida tava insana. Vai ficar vindo Curse of the Blind. Um item. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito bom. Meu Deus, como isso é bom. Tá, agora a sala secreta tá aqui. Opa. Agora é hora do break. Break Dance. Break Dance. Ah, não, velho. Mas aí... X-Sale. X-Sale. Foi bom. Peraí isso aqui. Eu posso rodar isso. Nossa, velho. Pior que veio um item muito bom ali, hein? Nossa Senhora. Battery Pack. Tá bom. Tá bom. Não foi ruim, não. Monstro Slang. Pior que eu gosto de Monstro Slang, hein? Cara, eu vou dar uma cuspidola só. Uma só. Nos bichos e vou derretê-los. The Empress. Bacana. Monstro Slang, velho. Caramba. Que doideira. Que doideira. Olha isso. Olha isso. Não, que isso, velho. Absurdo, velho. Que run absurda. Mais quatro de dano pra dar aquela cuspida na mãe. Isso é louco. Que doideira. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isaac. Ai, mano. Quando tiver com meu coração a velocidade é... É, mano, faz sentido. É. Ai, velho. Olha, vou falar pra vocês. Decepcionante Essas salas do demônio Opa Nossa Quase rete aqui no Crab Pussy Joker, Chariot Cara Talvez Cara, deixa eu Eu vou dar essa Wind Card Que delícia, velho Que delícia foi isso aqui Eu pensei Cara, eu fiz certinho o que eu devia ter feito Fiz certinho o que eu devia ter feito Ok Nossa, graças a Deus eu matei esse bicho logo Eu odeio esse bicho Cara, eu posso trocar isso aqui Eu tô precisando de Tears Então eu vou pegar isso aqui Tá, vamos matar o boss Olha isso Só a Cuspida Braba Não pegamos o Pacto Joker Gup Stale Eu não tenho nenhuma parte do Gup Então aqui eu acho que não vai valer a pena É Tá, vamos lá Rodei Nossa 80 De dano, velho Só Só isso Só Holy Shit, velho O problema é que meu tiro não sai, né Vamos lá Nossa, quase tem hit aqui no Isaac Nossa, velho Valeu, falou Isaac Que tamo junto aí, viu Caraca, velho Pior que eu tô com muito Ah, se é verdade O IPK que ele deixa você com o Tear muito baixo, né Preciso muito de Tears agora Cacilda Tá, eu preciso acabar essa run rápido, velho Preciso acabar essa run muito rápido Vou pegar bastante Tears Bom, vambora, vambora Aqui tá arriscado já Dá pra gente fazer o seguinte Aqui eu vi 4 itens 1 2 3 4 Eu posso fazer a transformação do Coisa Guy Eu posso pegar isso aqui Isso aqui É Esse Hill of Fortune Eu vou deixar ele aí E eu vou colocar Isso aqui Ah não O Tears Invertido Ele sacrifica um item Eu vou pegar 2 Nossa Eu tô guardando essa Tears Invertido Há muito tempo, velho Nossa Que juregue E eu jurando, né Mas tá bom Pelo menos eu peguei 2 itens ali Dá pra trocar esses itens aí Só preciso sobreviver agora, velho O negócio é sobreviver Mano do céu 80 de dano Que isso, velho Meu Deus Tá carregado o bagulho Troquei Nossa, não veio 1 Tears Up Tá de brincadeira, hein Morreu? Hehehe Morreu também É um Yute Golden Razor Mano É um tiro só, velho É um tiro E acabou É uma cuspida Na verdade, né Ai Complicado essa sala Que os bichos correm muito Os bichos pula muito, né Perfeito Cara, eu não quero isso aqui não Na boa Aquilo ali pode me matar Não quero aquele item não Ai É O que pode me matar também é a bomba, né Holy shit Ai Mais uma carga Do D6 Sabia que eu ia tomar umas bombas Vem Hehehe Obliterada Troquei Nossa, velho Pior que eu sei Aquele item até que é ser bom Mas Não Na boa Não vou, não Vem Ai Hehehe Nossa, velho Eu vou dar minhas moedas pro bichinho aqui Nosso querido mendigo Boa, obrigado mendigo Tamo junto Ah, ele deu um dark ban Dark bumbum Eu posso achar a sala secreta assim Precisa usar bomba, né Viajando aqui Ai Ai Cara, se eu pegar imunidade em explosão Vai ser perfeito Não Hehehe Nossa, mano Boa Sala secreta Um abraço Opa Aqui pode vir o break, hein Aqui pode vir o break Trocar os itens dessa sala aí Pode ser absurdo Pode vir uma R key Pode vir, sei lá Muita co Quad shot Oh, merda Hã? O que? Eu troquei os itens Ah, era Era outra coisa Uh Bom Aquela bandagem é boa também Bombas Caraca Era Hill of Fortune Invertida, né Nossa Me lasquei, velho Perdi o quad shot Mas foi até bom Porque aquele quad shot ia me lascar Eu ia demorar 50 horas Pra dar um tiro, tá ligado Olha isso Mas eu ia dar um tiro também, né Ia ser um só Ia ser o tiro, tá ligado Nossa, velho Troquei Hum Não Ai, ai, ai Sala perigosa Sala perigosa Sala perigosa The Emperor The Emperor Esse aqui não vai me dar muita coisa Vai Não Cara, eu vacilei em uma coisa Eu tinha que ter dado Eu tinha que ter dado D6 aqui, velho No Berego Johnson aqui Ai, vou tomar Não Duas cargas, velho Mais duas sas Por favor Ah, droga Mas ainda tem como pegar Mais uma carga Aqui Na sala Do boss Que eu vou dar hitkill Gostosamente Se é louco Rapazia Ah, velho Que droga Tá bom, né, mano Foi uma run Absurda, velho Absurda Espero que vocês tenham gostado Olha Tem a transformação que eu nem tinha visto Nossa, esse aqui seria bom Deixa eu dar uma olhada aqui no resto Esse aqui é bom E nossa, Jacob's Ladder É, agora eu demorei pra pegar, né Caraca É, galera Uma jornada bem divertida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aí embaixo o que você achou 80 de dano, velho Olha isso Toma Tá maluco Um abraço E até mais